A trama mexicana que não podia amar Será a substituta de Tereza A novela conta com Ana Brenda Que atualmente está no ar Na reprise de Tereza E também bastante conhecida Por interpretar a icônica Mari Cruz Em coração indomável Tão aclamada pelo público O anúncio deve ser feito essa semana ainda Procurado o SBT não nega a informação Agora vamos para o prós e contras Acho uma escolha perfeita Mas, lembrem que o SBT Está atualmente sofrendo Para conseguir 6 pontos Perdendo até parabante Com isso, a que não podia amar Pode se tornar um flop A novela foi bastante aclamada Principalmente por conta do casal principal E da vilã A novela vai ter uma longa jornada Até conseguir se estabilizar Então fiquem ligados Amanhã, 16 Provavelmente sairá o primeiro TESER E a estreia pode ser no dia 15 ou 22 de abril Claro se nada mudar E a estreia pode ser no dia 15 ou 22 de abril E a estreia pode ser no dia 15 ou 23 de abril E a estreia pode ser no dia 15 ou 23 de abril E a estreia pode ser no dia 15 ou 23 de abril E a estreia pode ser no dia 15 ou 24 de abril